A proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão do expediente inicial. A presidência convida a nobre deputada Elica Takimoto para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente Tiaju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 46ª sessão ordinária, que foi iniciada às 14 horas e foi encerrada às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A primeira oradora escrita é a nobre deputada Elica Takimoto. Em tempo, enquanto ela se posiciona, saudar aqui a presença do nosso cônsul do Japão, que está aqui acompanhando conosco hoje e com a sua comitiva, sejam muito bem-vindos. Deputada Elica. Obrigada. Obrigada, Tiaju, deputada, que está aqui o expediente inicial da sessão. Queria agradecer a presença do cônsul-geral, da Caixa Manabe, do cônsul-geral de junto, Kyojita, do vice-consul, Akana Hasegawa, e também do presidente da Rimei, Kogiko Kassawa, presidente da Rio, e também do presidente da Rimei, o Leonardo Sato, e também o senhor Rideo Yamawaki. Acertei. Bom, a minha fala aqui hoje é sobre o dia da imigração japonesa comemorado ontem, no dia 18 de junho, e onde a gente celebra exatamente esse momento histórico que foi quando o Brasil recebeu os primeiros imigrantes japoneses há 116 anos. Hoje, a gente ocupa a maior população japonesa fora do Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, nós somos uma imensidão. E por isso eu quero já deixar o meu abraço celebrativo a toda a comunidade Nikkei do nosso estado e também para todas as representações consular da Associação Nikkei do Rio de Janeiro, trabalhadores do museu, os trabalhadores e organizadores que promovem as feiras, os eventos como o Bunkasai, as comunidades que atuam na agricultura, na cultura, na gastronomia, na ciência e tecnologia, enfim, um forte abraço para todas as pessoas que somam nessa celebração. Eu creio que nós estamos vivendo um dos melhores momentos dessa relação Brasil-Japão. Em maio deste ano, nós acompanhamos o presidente Lula, que recebeu no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Japão, e que teve por objetivo ampliar essas trocas comerciais entre Brasil-Japão e fazer uma discussão, que é uma discussão urgente, que é a discussão ambiental. Em 2023, o Japão foi o segundo parceiro comercial do Brasil na Ásia e o nono no mundo, com o intercâmbio comercial de 17, em torno de 12 bilhões de dólares e superávit brasileiro, de em torno de 1,5 bilhão de dólares. Então, o governo Lula tem trabalhado para que as parcerias se ampliem, e assim também os investimentos no Brasil. Todos saem ganhando com essa relação, e nós estamos vendo que essa relação já está dando muito certo. Desde o ano passado, turistas japoneses já podem visitar o Brasil sem a obrigatoriedade da emissão de visto. O mesmo vale para brasileiros que pretendem conhecer, visitar o Japão. O anúncio dessa isenção de vista entre Brasil e Japão foi feito após o acordo entre os governos dos dois países. E isso demonstra que há uma confiança entre essas duas nações, e vai facilitar esses projetos, essas atitudes, esses acordos, ainda mais essa troca de parceria entre o povo daqui e o povo que vive do outro lado do mundo. E, falando nisso, quando a gente fala em imigração, vale observar, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do Espeite Aente Inicial, que se trata de muita gente, deixando o lugar que nasceu em busca de uma vida melhor, seja por algum tempo, como foi no início, da migração japonesa, como estávamos conversando, ou seja para sempre, como muitos que vieram aqui para o Brasil. E é preciso frisar que isso não é um movimento fácil, emocionalmente falando. No caso da imigração japonesa, a gente está se referindo ao lugar mais distante do Brasil, ao extremo oposto. Então, os primeiros imigrantes ainda chegaram de navio, dois meses no mar. Agora, você imagina tomar essa decisão para ir para o lugar mais distante do seu país, sabendo que ainda vai ficar dois meses numa viagem. O meu pai veio para o Brasil em 1965 e sempre nos narrou como foi essa viagem, que foi algo muito marcante para ele. Tinha pessoas muito felizes nesse navio, tinha outras assustadas, tinha crianças, tinha pessoas idosas, outras já querendo voltar sem nem ter chegado ainda no Brasil, já de certa forma arrependida. Enfim, é muito medo, é uma mudança muito grande. São muitas e muitas histórias que merecem ser narradas, que precisam ser ouvidas, até para que as pessoas entendam o quão importante, o quão forte, historicamente falando, é essa parte da migração, e, no caso, a imigração japonesa aqui no Brasil. Eu estive no Japão há pouco tempo, até por um convite, um programa Juntos, que eu agradeço, inclusive, o consulado por essa oportunidade, por eu ter feito essa ponte, junto com o Ministério das Relações Exteriores, lá do Japão. eu pude visitar o Museu de Imigração Japonesa. E, nesse museu, que muito me impressionou, lamentei só de não conseguir, não poder tirar foto, tinha a foto, o registro da tripulação antes de entrar no navio. E era muita gente. Está narrado ali, está bem organizado por ano, a foto da tripulação antes de entrar no navio. E eu consegui identificar o meu pai em 1965. Fiquei assim, foi um baque para mim, muita emoção, o meu pai vindo de lá e sabendo que, pouco tempo depois, eu estava aqui, nascida aqui no Brasil. Quanta história, quanta coisa acontece. E, como disse, são muitas, muitas histórias. Só o meu pai tem várias, imagina cada imigrante que veio, vindo para cá, para o Brasil, ou para outros países. Eu sou a primeira deputada dessa casa, autodeclarada amarela, descendente do meu pai japonês, o senhor Osamu Takimoto. E eu falo deste lugar aqui hoje com muita emoção, pois isso também remonta à minha origem e de tantas famílias, primos e imigrantes vindas do Japão e que aqui em nosso estado firmaram os pés junto com muito sonho, junto com muito trabalho, com muita luta, com muita esperança. eu sou coautora da lei 10.056, de julho de 2023, que trata do Dia Estadual da Valorização da Imigração Japonesa, a ser comemorado anualmente no dia 18 de junho, na data da chegada do navio Kazato Baru, que trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil em 1908. e essa data que a gente está rememorando hoje aqui. A gente celebra, foi ontem, foi celebrada, mas a gente está falando sobre hoje aqui, o primeiro ano dessa lei, que visa impulsionar as relações institucionais com entidades ligadas à cultura, ao turismo, ao lazer, com a finalidade de assegurar a história e de fomentar o conhecimento e a apreciação literária. Tal como reafirmar as nossas relações comerciais, isso é muito importante, as gastronômicas, que é importantíssima também, e a amizade, principalmente a amizade entre os povos. Eu acho que é uma data festiva e também histórica para muitos de nós aqui. Eu sou autora da lei 10.095 de 2023, que declara o Bunka Sai, o Festival da Cultura Japonesa, como patrimônio material, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, e tem a finalidade de preservar a sua herança histórica e cultural no seio da população fluminense. Eu sou autora também do projeto de lei número 22.15.2023, que declara como patrimônio histórico, cultural e artística de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Museu da História da Imigração Japonesa, que fica no Cosme Velho, aqui no município do Rio de Janeiro. Como disse, eu penso que a gente está em um dos melhores momentos na nossa história. Na minha viagem ao Japão, em todas as agendas, encontrei com a ministra lá, com uma deputada, com pessoas responsáveis pelo turismo, e até mesmo eu visitei a comunidade brasileira lá no Japão, e aqui um carinho especial, um destaque especial para a Hamamatsu, e o Izumi, onde eu visitei, conversei com muita gente, e eu percebi a intensidade dessa relação entre as duas nações. Então, finalizo aqui falando que a gente precisa comemorar, sim, eu acho que uma amizade, uma relação como essa, onde ambas as nações ganham muito, é necessário ser comemorado, lembrado, rememorado. Enfim, vida longa para essa parceria Japão-Brasil. Obrigada, presidenta. Mais uma vez, Tiaju, obrigado aí pela parceria, pelo apoio, pelo carinho com toda a comunidade japonesa. Obrigada. Obrigada, deputada Érica. Nós que agradecemos a Lei 10.053, de 23, que foi aprovada e sancionada por esta casa, teve origem com a visita do cônsul-geral Takazaki, que nos visitou, e nós propusemos o deputado, nosso presidente, Rodrigo Bacelar, de pronto, entendeu que seria importante ter registrado o nosso calendário esta data, e eu entrei como coautora, deputada Érica, que é a única descendente japonesa, deputada desta casa, deputada Célia Jordão, também, que está aqui conosco, também, todos nós somos amigos do Japão, e acreditamos muito nessa relação bilateral Brasil-Japão, e o nosso desejo é que essas relações cresçam cada vez mais, e tendo uma deputada nesta casa, descendente de japoneses, com certeza, essas relações só têm de ampliar. Nós temos a nossa assessoria também, o nosso querido doutor Miura, que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, também é descendente japonês, isso retrata a nossa amizade, o nosso carinho que nós temos com os japoneses também, e ele nos ajuda também, Érica, a tratar e ampliar essas relações com a comunidade japonesa. Então, quero agradecer também ao nosso doutor Miura, que é o nosso querido japonês, que está sempre conosco, nos ajudando a pensar políticas para o povo japonês. que vivem aqui nessa cidade. Sejam todos bem-vindos e parabéns ao Dia da Migração Japonesa e que venham diversos outros eventos e festas, encontros e ampliação de relacionamento. Parabéns, Érica. Parabéns, Célia Jordão também. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente Tia Ju. Queria aqui, em nome do cônsul Takashi, cumprimentar a todos os vice-cônsulos, representantes desse consulado, a nossa vice-cônsul linda, Ana, aqui presente. A gente fica muito feliz de podê-los mais uma vez receber nesta casa. Dizer que a Assembleia Legislativa, ela tem sempre muita honra em fazer essas relações institucionais, na tentativa sempre de troca de experiências que são relevantes para o nosso estado do Rio de Janeiro. nós reconhecemos no Japão uma grande potência, um povo que dá um exemplo sempre de educação, de gentileza, de desenvolvimento, e ter no Brasil tantos imigrantes japoneses, isso muito nos alegra, porque aqui, não é, deputada Érica, fazendo uma brincadeira, o povo brasileiro ama a comida japonesa, além da sua cultura. Então, dizer que há sempre muita alegria estar com todos vocês, parabéns por essa data, sempre comemorada aqui por nós, celebrado na Alerje, celebrado também no estado do Rio de Janeiro, e o papel fundamental que todos os senhores têm desenvolvido nessas relações com o Brasil e com o estado do Rio de Janeiro em particular. E, novamente, renovo aqui o convite que faço para uma visita dos senhores ao meu município, que é Angra dos Reis, um município belíssimo e que também tem um descendente japonês que faz um belíssimo trabalho na maricultura de um peixe chamado bejupirá. Então, queria muito convidar a todos, marcar essa data, estreitar e marcar essa data efetivamente, para que eu possa recebê-los também em meu município e apresentar esse trabalho na maricultura da minha cidade. Então, no mais, parabéns pela data e uma boa tarde a todos e a todas que nos assistem e acompanham pela TV Alerje. Obrigada, deputada Célia Jordão, parabéns, viva a cultura, a gastronomia e ao povo japonês. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Tchau. Tchau. Obrigado.